Música 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 Minha nossa Algo errado, princesa Já é de manhã É É mesmo Eu tive que estar em casa hoje Por que? Você ainda acredita Naquela velha história de Fidelidade canina O que é isso, princesa? Abre os olhos Abre os olhos Para a verdadeira vida canina Eu vou te mostrar Olhe pra lá e me diga o que vê Bom, vejo belas graves Com o que? Vou te mostrar Olhe pra lá e me diga o que vê Bom, vejo belas casas Com quintais E cercas Isso mesmo Vida na coleira Olha de novo, princesa Há uma grande parte do mundo lá embaixo Sem cercas Onde dois cães podem encontrar emoção e aventura E além daquelas montanhas distantes Quantas experiências maravilhosas E tudo isso é nosso E tudo isso é nosso É tudo nosso Parece maravilhoso Mas? Mas quem vai cuidar do bebê? Está bem Vamos Vou te levar em casa Lindo luar que no céu vem brilhar Quando chega a bela Sem querer mudar de assunto Já caçou galinhas? Quando chega a bela Sem querer mudar de assunto Já caçou galinhas? Quando chega a bela Ah, sem querer mudar de assunto Já caçou galinhas? Mas claro que não Ah, então você não viveu Chega a bela Ah, sem querer mudar de assunto Já caçou galinhas? Mas claro que não Ah, então você não viveu Isso não se faz Eu sei Por isso é que é divertido Ah, vamos criança Comece a colecionar lembranças Mas não vamos machucar as galinhas? Machucar? Não Só vamos assustá-las um pouco Olha só que vida boa Já deviam ter acordado há horas Divertido, né? Que negócio é esse aí? Que isso? É o sinão pra dar no pé Vamos? Isso é que é viver Vem, princesa Vem comigo Todos temos um perdigueiro dentro de nós Não é, princesa? 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 Cadê você? Princesa? Princesa? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, linguiça? Como estão? Cantem mais uma que a gente dá o fora! Tudo bem. Todo mundo junto. Um, dois... É